Bom dia, pessoal. Agora é 10 e 11 da manhã desse dia 8 de abril de 2020, quarta-feira. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que você está vendo esse vídeo, é um prazer. Depois de eu ter colocado alguns vídeos aí que não são meus, né? Mas são vídeos que eu tenho em DVD e que eu acho que pra algumas pessoas pode ser útil, pra outras não, né? Alguns se interessam, outros não. Eu coloco vídeo pra quem se interessa, né, gente? Pra cada gosto eu coloco. Então, mas hoje, já falei, é 8 de abril, quarta-feira, 11 e 12 da manhã. Eu falo daqui da cidade de Guajara Mirim, no estado de Rondonha, cidade de 47 a 48 mil habitantes. Graças a Deus, como eu falei em um vídeo meu que eu postei, que em nome de Jesus não ia dar nenhum caso de coronavírus, em Guajara Mirim, em um desses vídeos que eu postei antes desses outros, que eu, antes desses que eu incorporo, né? Eu chamo assim, tem os meus vídeos, eu tenho os vídeos que eu acho bom e eu incorporo no meu canal. Só teve um vídeo que o cara requereu os direitos autorais e tirou lá, né, da graviola, o chá da graviola. Eu deixei pra lá. Então, gente, graças a Deus nenhum caso de coronavírus em Guajara Mirim, nesse dia 8 de abril, e não vai ter não. Em nome de Jesus, já decretei. Já tem várias, algumas coisas que eu falei aqui, que ia acontecer e que não ia acontecer, e não aconteceram, porque eu falo em nome de Jesus. E o nome de Jesus, ele está sobre todos os nomes. E a ele, todo o joelho se dobrará. Então, o mal tem que respeitar o nome de Jesus. Então, não vai ter coronavírus aqui em Guajara Mirim. Em nome de Jesus, não vai ter. Até agora não teve, não vai ter. Já deu quatro casos suspeitos, foram pra Porto Velho, os exames, negativos. Mas tudo bem, gente, eu quero falar de um outro assunto bem sério, tá? Porque esse assunto de hoje é um assunto que se refere à minha pessoa, né? A minha própria pessoa. Não sei se vocês já notaram que não é novidade pra vocês, que aqui e por lá eu falo que eu faço tratamento antidepressivo. Faço tratamento antidepressivo. Vai fazer 19 anos em junho desse ano. Em junho desse ano, dia 15 de junho, faz 19 anos que eu comecei a viajar pra Porto Velho pra se tratar do que eu não sabia o que que era, né? Quando eu fui, eu não sabia, eu sofria, eu chorava, eu não tinha ânimo pra nada. Eu tinha vontade de me suicidar, mas eu não sabia o que que eu tinha. Porque hoje, gente, só não sabe o que é depressão, o que é bipolaridade, esclusofrenia. Só não sabe disso que ele não quer. Porque 25 anos atrás, 20 anos atrás, nós não tínhamos as tantas informações que temos hoje na internet, né? Hoje você pode entrar no YouTube e fazer a pergunta, o que é bipolar, pessoa bipolar, o que que é bipolar? O que que é esclusofrenia? O que é depressão? E hoje tem uma gama de pessoas especialistas, psiquiatra, psicólogo, que tem canais no YouTube só pra explicar tudo isso, tirar dúvidas. E explica tudo, tudo que tá na área da psiquiatria, né? No meu tempo, não. Nos anos 90, nem os médicos daqui de Guajararmini nem sabiam o que que é isso. Nem os médicos. Aliás, até hoje não tem especialista em Guajararmini. Tem um médico, o nosso médico do CAPES, que eu vou explicar pra vocês o que é o CAPES. Que ele fez especialização em psiquiatria, né? O doutor Charbel, eu peço licença pra usar o nome dele, né? Doutor Charbel, né? Eu esqueci o nome dele agora, o sobrenome. É, Bolchap, que não sei, deve ser. Charbel. É, o doutor Charbel, né? O primeiro nome dele, né? Que é o... Graças a Deus, é um bom médico. É o médico do CAPES. É um... É ele que... Que tá ali pra... Porque nós não podemos comprar esses remédios aqui, ó. Que agora eu vou explicar. Nenhum desses remédios que nós tomamos, que tem depressão, bipolaridade, a gente não compra sem receita. Esses remédios são rastreados pela... Receita Federal, Polícia Federal. Se não bater... Se ele chegar numa farmácia e não bater a saída com as receitas, o dono da farmácia vai ter problema. Então, é um problema até pras farmácias venderem remédios controlados. Mas o doutor Charbel é o nosso médico aqui, do CAPES, Guajaraminim. E... É o Charbel Melin, né? Ou é o Bolchap aqui. Então, como eu tava falando... Hoje, já... Aqui em Guajaraminim, já avançou muito, muito, mil por cento, comparado a 20 anos, 25 anos atrás, que a gente não tinha nenhuma... As pessoas que tinham depressão, porque depressão é uma doença, gente, de milênios. Mas as pessoas sempre viam a depressão, quem... As pessoas... Nem as pessoas que tinham depressão sabiam o que que tinham. E as outras pessoas que não sabiam o que a pessoa tinha, interpretavam como as pessoas preguiçosas, vagabundo, dormioco. É... É... Assim... E isso piora mais o estado do deprimido, né? Foi o que eu passei, né? Infelizmente, não vou culpar a minha família. Quando a gente morava no sítio, nos anos 90... Quando começou... Eu com 14 anos, né? Eu comecei a arruinar, comecei a... Perder a memória, comecei a chorar, comecei a... Não tinha mais ânimo de ir para a roça. Não tinha mais ânimo de jogar bola, não tinha mais ânimo de brincar com meus colegas. Não tinha mais ânimo para nada. E a minha vida foi ficando cada vez mais difícil, né? Tendo que conviver com uma coisa que eu não sabia o que era e tendo que conviver com a... Digamos, a retaliação das pessoas, né? Que começaram a me interpretar, eu que antes trabalhava, antes dos meus 14 anos, trabalhava normal, no ritmo normal, junto com os outros, na roça, no gado do meu pai. Seja lá o que for, eu era igual, mas, gente, uma pessoa que pega depressão, ele pode ser o mais trabalhador do mundo. Ele fica vulnerável, ele não tem ânimo nem de lavar um copo, ele não tem ânimo nem de tomar banho. Mas para você entender um pouco o que é depressão... Depressão é uma doença que ela pode acometer qualquer pessoa, né? Mas ela é muito genética. É assim, tipo assim, se você tem uma pessoa que tem depressão, um pai, um tio, uma avó, a mãe, ou mesmo esquizofrenia, as gerações, né? Os filhos, netos, a probabilidade dessas pessoas, que nem o meu filho, né? Infelizmente, eu peço a Deus que, ter misericórdia do meu filho, ele não venha a ser um deprimido, né? Apesar que ele já tem uns sintomas de insônia, né? Não dorme bem, mas não tem depressão ainda, né? Ele estuda, agora está parado por causa desse negócio do coronavírus. Está em casa, né? Mas a depressão, gente, faz tempo que eu queria falar, fazer um vídeo sobre depressão, né? Mas hoje eu vou fazer, eu tenho muita coisa para falar para vocês, que aconteceu esses dias, aconteceu uma coisa muito séria comigo, que eu quase fui parar no hospital psiquiátrico em Porto Velho, né? Eu quase entrei lá, eu cheguei a ficar bem no portão, mas eu bati o pé, e a minha esposa, eu falei que não ia ficar ali, porque eu vou explicar para vocês depois, porque que eu não quis ficar ali. Eu até fui de espontânea vontade, até queria, mas ao ver a situação ali, já na entrada, eu digo, isso aqui não vai dar certo para mim. Agora eu explico, depois eu explico para vocês. Eu tenho uns vídeos que eu baixei do hospital de base de Porto Velho, onde fica a ala psiquiátrica, no ano de uns vídeos que, jornalísticos, né? Que eu baixei no YouTube, uns vídeos feitos por televisões de Porto Velho, sobre a situação degradante ali na ala psiquiátrica, que agora é uma nova, né? Agora eles fizeram uma nova em 2018, dia 28 de março de 2018, foi inaugurada a nova ala do hospital, a psiquiátrica do hospital de base em Porto Velho, né? Melhorou muita coisa, mas... Agora eu explico para vocês por que que eu não entrei ali, por outros motivos. Falando da depressão, eu vou explicar por que que aconteceu isso, por que que eu quase fui parar na... Fui ser internado, né? Quase fui internado. Por que que aconteceu isso? Eu vou falar agora, mas antes deixa eu explicar um pouco o que é depressão, que no caso é o meu caso, né? O meu caso é transtorno bipolar do humor tipo maníquo depressivo. Tá aqui o meu laudo. Tá o nome do psiquiatra aqui, ó. O doutor Ivo Lauro Dicke, é um nome assim meio alemão, né? Então tá aí, ó. Esse aqui é meu laudo. O último laudo que eu peguei em 2018. Tem um outro laudo aqui, ó. De 2013. Eu vou ler para vocês aqui o meu laudo, para vocês saberem o código da minha doença. E o que o médico, o meu psiquiatra, o doutor Ivo, Ivo Lauro Dicke, Dicove, CRM, 1807, do doutor Ivo, psiquiatra e psicoterapeuta. Parecer médico. Isso aqui é um parecer médico, mas como se fosse um laudo. Paciente Neuriumar de Lima Viana, RG 490888, Rondônia. Data de nascimento, 30 de 4 de 74. Dia 30 agora desse mês eu faço 46 anos, gente, se Deus quiser. Dia 30 de abril. Baseado nos meus surtos e nas minhas conversas e em tudo que ele me avaliou, ele chegou a essa conclusão aqui. O paciente encontra-se em tratamento nesta consultória a partir de 2 de 7 de 2012, que eu fazia tratamento com outro psiquiatra em Porto Velho, desde 2001. 11 anos depois eu mudei para esse outro, que já estou há 8 anos. O paciente, o meu primeiro médico é o doutor Bernardo, de Porto Velho, um bem antigo. Foi paciente do meu tio, que já faleceu. Tinha depressão também. Mas ele faleceu por outro motivo, uma enfermidade física, né? E a depressão, ela é psicológica, ela é emocional. Então, vamos lá. O paciente encontra-se em tratamento neste consultório a partir de 2 de 7 de 2012. Cerca de dois meses após o mesmo ter ateado fogo em casa e ter agredido a esposa. À época dos fatos, segundo o relato da Conjugue, o paciente fazia uso irregular de psicofarmacos, ou remédios, né? E havia interrompido o tratamento psiquiátrico em 2008. Quando veio para atendimento, fazia uso de amitipitrilina de 150, que é o amitril, clonazepam, que é esse aqui, ó. clonazepam de 4 miligramas, apresentava comportamento irritável e agressividade heterodirigida, inclusive com relato de agressões prévias a familiares. Isso foi em 2004, lá para o passado. É o meu histórico, né? O paciente tem história de tratamento psiquiátrico que teria iniciado por volta de 2001. É o que eu falei, né? Com o Dr. Bernardo, psiquiátrico. Junto ao CAPES foi prescrito Valproico 1 miligrama, Resperidona 2 miligrama, Citalopran, Resperidona e CQ. Só que eu não estou tomando mais atualmente, né? É muito ruim. Citalopran. Também não me dei que o Citalopran. Ah, o Citalopran, eu me dei sim. Devido clonazepam 1 miligrama, devido a resultados parciais e medicação, foi modificada para carbolítio, Carbolítio, gente. É isso aqui, ó. Isso aqui é para estabilizador de humor. 450 miligrama. 900 miligrama dia. É porque se eu tomar 3 vezes, 450, 450, agora não dá. Aí dá 900 miligrama. Eu tomo 2 por dia. 2 de 450, dá 900, né? Estabilizador de humor. Carbolítio. Dia, Citalopran 40 miligrama, clonazepam 2 miligrama. E queitiapina. É isso aqui, ó. Eu tomo isso aqui, 200 miligrama. Dois comprimidos, desse dá 200. Eu tomo dois todo dia. Isso aqui é caro, gente. Às vezes, quando não tem, eu tenho que comprar todos esses remédios que eu não, minha família, né? Que até a minha aposentadoria foi cortada com esse negócio aí do... da Previdência, né? Mas não foi o... agora no governo Bolsonaro, não. Eu fui cortado lá no Temer, no final do governo Temer. Porque esse negócio da Previdência, o Temer deixou o circo armado e a bomba para cair na mão do presidente Bolsonaro. Eu não compro o presidente Bolsonaro, não. O circo estava armado e a bomba, e a batata quente para cair nas mãos do presidente Bolsonaro. Então, hoje eu não recebo mais nada. Eu estou a aproveitar esse vídeo aqui. Porque tem pessoas aqui na minha cidade, desinformadas. Eu fui aposentado entre auxílio e doença, que eu comecei a receber. E a aposentadoria, até eu ser aposentado por invalidez, eu passei uns 15 a 16 anos recebendo. Desde 2005. Mas, em 2018, eu fui... passei na perícia e o médico disse o quê? Que eu estava apto ao trabalho. E até agora, eu ainda não pude fazer trabalho algum. ninguém quer uma pessoa que acorda tarde, que tomou antidepressivo, que é esquentado, pode ir nervoso, 46 anos, vou fazer, quem é que vai querer me pegar? Ainda mais numa crise dessa. Então, para as pessoas aqui de Guajara-Mirim, que tem uns gaiatos aqui de Guajara-Mirim, que quando o meu Facebook estava funcionando, que não está agora, eu estou bloqueado por 30 dias. Gente, eu nunca fui tão atacado no meu Facebook. Eu não estou usando o Facebook faz uns 12 dias. Me bloquearam para comentar, compartilhar, postar. Eu não posto nada, não comento, não faço nada. mas eu vou botar esse vídeo depois que eu estou fazendo aqui, para as pessoas daqui saberem a realidade, para não estar falando merda sobre mim. A minha aposentadoria foi cassada, eu estou recorrendo na Justiça Federal. Se não der certo, eu vou recorrer com advogado, mas eu não estou recebendo. E se alguém, se alguém ainda vir com essa conversa que eu estou aposentado que eu recebo, eu vou entrar na Justiça se eu achar essa pessoa. Porque geralmente essas pessoas que me atacam no Facebook, eles criam um perfil falso, colocam uma imagem de uma pessoa, outra pessoa, criam um perfil falso só para me alfinetar. Queria que eles tivessem coragem e fizessem que nem eu mostrasse a cara e falasse o que eu estou falando aqui, a minha vida, os meus problemas, os meus defeitos. Entendeu? Porque eu não sou maçom, nem ocultista, não. Não sou maçom, nem ocultista para estar escondendo nada, não. A minha vida é um livro aberto para vocês. Tem gente batendo aqui, gente, na campainha aqui da minha casa, minha esposa não está. Eu vou desligar um instante. Daqui a pouco eu volto para falar, acabar de acabar de falar o que está aqui, o meu histórico aqui no laudo psiquiátrico, tá? Até mais. poxa gente, é chato. Uma pessoa bateu na campainha aí, desliguei a câmera para ir lá, tinha ninguém lá. Agora, deixa eu trocar lá, não vou mais sair daqui não. agora é 10h35 da manhã desse dia 8 de abril de 2020, quarta-feira. Vou continuar lendo aqui o meu histórico, gente. Eu vou ler todo o meu histórico sem pausa agora, tá? O paciente encontra-se em tratamento neste consultório a partir de, isso aqui é um laudo, tá gente? A partir de 2 de 7 de 2012, esse é o laudo médico que, falando, Quando eu iniciei, cerca de 2 meses após o mesmo ter ateado fogo em casa e ter agredido a esposa. A época dos fatos, segundo o relato da conjugue, o paciente fazia uso irregular de psicofarmaco e havia interrompido tratamento psiquiátrico em 2008. Quando veio para atendimento, fazia uso de amitriptilina 150mg e clonazepam 2mg 4mg dia. Apresentava comportamento irritável e agressividade heterodirigida, inclusive com relato de agressões prévias a familiares. O paciente tem histórico de tratamento psiquiátrico que teria iniciado por volta de 2001 junto ao CAPES. Não foi junto ao CAPES, foi com o Dr. Bernardo lá, em Porto Velho. Nem existia CAPES em Guajaramirim em 2001. O CAPES de Guajaramirim veio nascer em 2004. Então, ele errou aqui. Junto ao CAPES, ah sim, junto ao CAPES em Porto Velho, tá certo? Lá tinha. Ele não errou, não. Estou falando aqui. Não é o CAPES de Guajaramirim. Ele se relata ao CAPES em Porto Velho. Já tinha lá. Foi prescrito Valproíco, 1mg dia, Resperidona, 2mg dia, Citalopran, 20mg, Clonazepam, 1mg dia. Devido resultados parciais, a medicação foi modificada para Carbolítio, que é esse aqui. 900mg, que é 2 comprimidos por dia, 450. Citalopran, 40mg, Clonazepam, que é esse aqui. Clonazepam, 2mg, e que é tiapina. 100mg, mas agora eu tomo 200mg, não é mais 100mg. Com resultados terapêuticos mais consistentes, pois já não apresentava variações de humor e comportamento intensos como outrora, verificados em suas consultas mensais desde julho de 2012 em outubro de 2016. Apresentou o episódio, em 2016 eu tive um umas raivas aqui em Guajajar Mirim concernente ao hospital regional. Eu fui pegar o último dia do ano, 31 de dezembro, todos os postos fechados e a gente não compra esses remédios aqui, sem receita de jeito nenhum, ninguém vende. Receita azul, seja lá o que for. são remédios descontrolados. Então, o único local que eu tinha para conseguir, a gente não pode ficar sem tomar esses remédios, era no regional, no hospital regional. Todos os postos estavam fechados, era final de ano. Só que a médica resolveu uma boliviana que tinha lá chamado Leila, meia boliviana, doutora Leila, muito ignorante, estúpida, disse que não ia fazer a minha receita e eu tive que ficar de uma e pouco quando eu cheguei lá, uma e quarenta e cinco. Fui receber, consegui uma receita lá para as quatro e pouco e ela ainda mudou uma estagiária para fazer a receita e a receita ainda saiu errada. Com raiva, eu até fiz um boletim de ocorrência contra a doutora Leila, em 2016, aqui em Guajara, menina. E seis dias depois, eu comecei a fazer vídeos denunciando tudo ali no Hospital Regional. A cozinha que estava acabada, que tinha destruído, o lixo acumulado, a falta de tudo, tudo quebrado, tudo bagunçado, a falta de tudo lá. Gente, eu fiz uns uns vinte, cinco vídeos no Regional. Inclusive, no meu canal aí, se vocês procurarem, vocês vão ver uns seis vídeos do Regional, desse tempo aqui. Eu passei um mês no Regional, não só fazendo vídeo. Passei um mês levando copa, descartava, porque não tinha. Passei um mês levando café para os médicos, para os pacientes, água na minha garrafa, porque não tinha bebedouro lá. Não tinha nada, estava um caos no Hospital Regional. Papel higiênico, que não tinha. Eu comprava com o meu dinheiro, eu gastei uns mil reais em um mês que eu fiquei ali no Regional. Eu tinha dó, gente, no pessoal. Tinha dó. e comecei a ganhar moral com muitos lá dentro. Muitos que achavam que eu era louco começaram a ver que eu não tinha nada de louco, que eu que estava certo, que eu tinha que mostrar mesmo. Eu tive alguns inimigos, que era aquele puxa-saco da diretora, qual eu filmei. Eu tinha um vídeo dela, dois vídeos dela me encarando, que eu comprei até um telefone, que não tinha um telefone, lá no Regional, seis meses sem telefone. Não tinha relógio, eu tirei um relógio que estava assim, para dar para a mulher lá que estava fazendo as receitas, que o celular dela estava descarregado. Eu tirei o meu relógio do braço, dei para ela, comprei um relógio depois de parente para pôr no Regional. Estou falando para vocês, resumindo, não vou contar tudo o que eu fiz aqui. Ajeitei porta, banheiro lá dentro, mas botaram a polícia contra mim, fui processado, fui preso, fui detido uma vez e preso na jaula mesmo, uma vez, nesse período. Então eles, aí teve um, se vocês entrarem no meu canal aí, no meu vídeo, vocês escrevem assim, telhado do hospital regional. Foi quando eu subi, em cima do telhado que estava chovendo, mais dentro do hospital do que fora. E consertei o telhado. Nesse tempo, quiseram, as autoridades, o prefeito, o secretário de saúde, por detrás dos panos, estava manipulando para me levar a força para internar aqui. No caso, é internação compulsória, que é pela justiça. Os caras vão na justiça, vão para o juiz e o juiz determina. Mas a doutora Isabel falou para mim que ela quase assinou, mas não assinou a minha internação compulsória. Então, eu escapei, mas aí vamos ver o que ele fala aqui no laudo de 2016. Em outubro de 2016, apresentou o episódio mais intenso com sintomologia psicótica, com o desenvolvimento de ideação delirante relacionada a ordens secretas. Vocês sabem que eu sempre estou falando sobre a maçonaria, né? Eles pensam que eu é delírio. Inclusive, eu desconfio até que o meu médico é maçom. Desconfio não, ele é maçom, doutor Ivo, esse aqui. Todo médico grande assim, psiquiatra, a maioria é maçom. Então, ele, nas minhas conversas com ele, eu sempre cito a maçonaria, sempre cito. É que nem nos meus vídeos, eu sempre estou citando, porque eles estão por trás de tudo, gente. Eles comandam tudo, o exército, a marinha, o congresso, o senado, o executivo, o juiz, a justiça, é comandado, por tudo, é comandado pela maçonaria. Então, não tem como não falar dessa ordem secreta que eu estudo, eu estudo há muitos anos já, a ordem secreta, a maçonaria, né? Só que o médico aqui quis ser mais camarada, botou ordem secreta, né? Que para mim não tem nada de secreta. Sim, vamos lá. Ordem secreta. E que tais ordens estariam por trás de... é que eu tiro a visão da leitura, quando volto já perdi. Sim, psicótico, o desenvolvimento de ideação delirante, ó, relacionada a ordem secreta, o médico bagunçou comigo, né? Eu estava delirando minhas conversas. E que tais ordens estariam por trás de esquemas persecutórios envolvendo o hospital regional de Guajara Mirim, inclusive, com envolvimento litigioso com um deputado. É que eu tive um problema aqui com, na época em 2016, né? Com o deputado Neides. Hoje, a gente já está bem, né? Ele me processou, né? Ele me levou na justiça e eu tive que entrar em acordo lá, fazer um vídeo, pedir desculpa, só que depois de um ano eu tirei o vídeo, né? É um tipo de acordo que o juiz determina entre os lados, né? Só que eu estava com depressão, gente, já. Quando eu fui, umas três vezes eu fui no fórum por causa do regional, eu já estava deprimido, já. Então, eu tive um problema com o deputado, mas já passou. Eu até, é o único político hoje que nós temos aqui que faz um pouco ainda por Guajara Mirim é o deputado Neides. eu até queria que ele saísse o prefeito, né? De Guajara Mirim para acabar, porque não temos agora nenhum esse tal de Noronha aí, meu Deus do céu, dispensa comentário. Envolvendo o hospital jornal de Guajara Mirim, inclusive com envolvimento litigioso com um deputado. Eu tive, né? Eu tive um problema aqui. um deputado, mas já acabou já. Nós já estamos bem. Em julho de 2017, cursava com isolamento social, insônia, mau humor, irritabilidade atualmente, cursando com melhora parcial do quadro, mas com sintomas que o impedem de manter-se em alguma atividade laborativa. ou seja, é o que eu estou até hoje, né? Sem condições laborativas, ou seja, de trabalho. Mas com sintomas que o impedem de manter-se em laborativo, devido às frequentes oscilações, está em uso de carbonato de lítio, que é esse aqui, carbolítio, que ele chama de lítio, está em uso de carbonato de lítio de 450 miligramas duas vezes ao dia. Está certo. Está mantido isso. Cetralina, eu não estou tomando mais cetralina, é um enfermal. 100 miligramas. Zolpidem, também não tomo mais, me enfermal. O paciente é o segundo de cinco filhos, pais vivos, uma irmã falecida e dois tios com transtorno psiquiátrico. É o que eu falei para vocês, genética. A depressão, ela pode passar de pai para filho e assim vai, mas não é todo caso. Não é todo caso de pessoas que nascem mais resistentes. o exame lúcido orientado alto e elopisquia psiquicamente sem alterações de senso, percepção, discurso organizado. Ele alegra que eu tenho um discurso organizado com alguma restrição efetiva, ou seja, humor preocupado sem alterações, quanto à forma ou curso do pensamento, mas com conteúdos que